E aí DJ Comix, manda aquele grave, aê, solta, solta, solta o beat, Comix Tipo que como no baile maneiro, chique e elegante Uma novinha dançando na minha frente, meu chapadão de canto, só bandwise, tá tranquilinho Vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante Uma novinha dança mais um pouco, só um pouquinho bastante Uma novinha dança mais um pouco, só um pouquinho bastante Uma novinha dança mais um pouco, só um pouquinho bastante Uma novinha dança mais um pouco, só um pouquinho bastante Só um pouquinho bastante Só um pouquinho bastante Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho Gumix Tipo que como no baile maneiro, chique e elegante Uma novinha dançando na minha frente, meu chapadão de canto, só bandwise, tá tranquilinho Vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante Uma novinha dança mais um pouco, só um pouquinho bastante Uma novinha dança mais um pouco, só um pouquinho bastante Uma novinha dança mais um pouco, só um pouquinho bastante Uma novinha dança mais um pouco, só um pouquinho bastante Uma novinha dança mais um pouco, só um pouquinho bastante Só um pouquinho bastante, só um pouquinho bastante Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho Gumix Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau